Bom dia, meus queridos ouvintes! Bom dia, Uberlândia! Bom dia, toda essa região maravilhosa! Bom dia, Brasil! Todos que estiverem sintonizados aqui, nós vamos fazer hoje a prece da nossa querida Madeleine, a nossa enfermeirinha francesa da Guerra da Crimeia. É hora de colocar o suco, o leite, as frutas limpinhas cobertas com paninho branco, ou dentro de um saquinho de plástico, que vamos comer cru, o bolo, o pudim, o doce. Pensando em tudo isso de gostoso nos pães, vamos fazer a prece da nossa Madeleine. Colocar o nome da pessoa que partiu, o nome, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte que é importantíssima. Quem estiver em hospital, colocar o nome da pessoa, o nome do hospital, o número do quarto. Sem isso, não é possível ajudar nem encontrar aquela pessoa difícil que está trazendo para você preocupação exatamente pelo espírito de zelo e de amor. Coloquem a foto ou o nome. Basta o nome, sim, para a espiritualidade localizar através da mente de vocês. Então, vamos fazer a prece da nossa querida Madeleine. Essa prece nos foi dada na reunião Prece dos Enfermos. Então, vamos fazer nossa prece, porque nosso coração está em sintonia com o alto e com o nosso mentor. Rosa sublime de Deus Elevamos nosso apelo em favor de quantos sofrem. Pedimos, doce Mãe de Jesus, que nos instantes em que a lágrima descer pela nossa face, nos lembremos de sua face sublime, sem culpas, com todo perdão e amor, que só um coração sublime pode acalentar. Doce Mãe de Jesus, quando a solidão nos envolve e sentimos o passo dolente, o barulho triste que só nossos ouvidos escutam, que possamos pensar nos passos leves do seu Filho Jesus, nas areias brancas, espraindo seu olhar até o horizonte, onde o céu se encontra com a terra. E Ele, nosso Mestre, nos ensinando a vagar, com um barquinho tão frágil que é a vida, num oceano tão violento de provações. Ó, doce Mãe Santíssima, for escolhida por Deus para enfeitar o coração de todos nós, para enfeitar a terra com a sua sublime essência. Doce Mãe de Jesus, quando perguntarmos, Senhora, de que vale a vida, que possamos encontrar a resposta. A vida sempre valerá ser vivida. A vida é bênção que se estende pelas mãos de Deus. a todas as suas criaturas. A vida é escola abençoada, onde aprendemos lições tão necessárias para a nossa evolução. A vida, por mais que doa, é cura para a dor. Por mais que seja solitária, é a presença de Deus em todas as nossas células. A vida resplandece em tudo o que envolve o orbe. A vida deve ser respeitada, conservada. A vida é manifestação maior de Deus. É chance que nos dá para exercitarmos o perdão e o esquecimento da reencarnação. A vida é aquilo que faz com que o mundo seja a grande casa de Jesus, onde nos abrigamos e onde podemos buscar a salvação por meio da sua proteção e do seu amor. que assim seja. E hoje, eu trouxe uma página. Eu vou ler do livro Tributo a um Amigo, Psicografia Minha, do Christoph Smith. Então, eu vou ler essa página que chama Livremos-nos da indiferença do nosso Christoph Smith. Vamos limpar nossa mente de tudo quanto seja negativo. Estarmos com a alma limpa. Pensar que é domingo, não vai ser aquele dia cheio de problema, cheio de dor, de susto, de aflição, preocupação com o filho, com o esposo. Vai ser um dia com Jesus. Vamos esperar que seja. A indiferença é a morte da ação em nossos corações. A criatura que se deixa envolver pela indiferença em terminadas situações, de tal forma, vai sendo dominada pela inércia dos sentidos que se torna incapaz de qualquer reação. Hoje, aceitamos. Amanhã, calamos. Amanhã, fingimos que não percebemos. E vamos deixando-nos dominar por esse sentimento que corrói, pouco a pouco, a alma nas suas fibras mais sensíveis. A indiferença é realmente um grande impedimento para o avanço espiritual. Além de ser a criatura que é portadora dela, permanente instrumento das sombras, porque hoje deixa passar um momento precioso de servir. Deixa passar amanhã o instante necessário para educar. E cada dia vai se deixando envolver mais e mais por aquela indiferença criminosa. E de tal forma, habitua-se a esse sentimento que passa a fazer parte da sua personalidade. E em todos os instantes se faz presente em suas ações. Não se detém aqui para observar melhor. Não se detém lá para melhor auxiliar. E vai pouco a pouco, anulando-se e anulando as possibilidades daqueles que estão vinculados ao seu espírito. Toda criatura que quer crescer deve tornar-se permanentemente ativa. Todas as situações na vida são importantes. Todos os momentos devem ser vigiados. Em todos os momentos devemos orar. Se isso não fosse necessário, o próprio Cristo não nos diria. orar e vigiar a todos os momentos porque não sabeis a hora nem o tempo. Principalmente aquele que é conhecedor de como as entidades inferiores atuam aproveitando instantes pequeninos para transformar em grandes catástrofes e aproveitam-se da nossa indiferença. Vamos deixar passar, vamos esperar, vamos dar mais tempo e enquanto vamos dando mais tempo, mais tempo eles têm para poder dilapidar não só os nossos valores espirituais como avançar também sobre aqueles que estão sobre a nossa tutela. O indiferente é muito mais pernicioso do que aquele que se esconde na sombra para perseguir, do que aquele que está vigiando todos os instantes para que o invigilante na sua indiferença criminosa deixe as presas nas suas mãos. O indiferente, aquele que não toma uma atitude, aquele que deixa sempre ficar como está, ou dar sempre tempo para que o tempo resolva as coisas, fica sempre à mercê daquele que, mesmo contornando, mesmo chegando pelas portas do fundo, sabe como bem aproveitar a invigilância daqueles que se julgam muito sábios e inteligentes. Nós não podemos menosprezar a inteligência da sombra, temos que nos aferrar à luz com todo o nosso potencial, depurar-nos nas vibrações da prece para que tenhamos proteção, porque, ai de nós, se nos deixarmos dominar pela indiferença, teremos sempre a morte nas fibras recônditas do nosso ser e faremos também com que a morte venha sobre todas as criaturas até que lhes levemos proteção e, principalmente, uma senda segura no bem. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Chegamos ao término do nosso programa, quero mandar um grande abraço para vocês, amo vocês, fiquem com Deus sempre, sempre, sempre. e aí, E aí